Na audiência pública realizada no município de Dionísio Serqueira a comunidade recebeu a equipe que coordena o orçamento estadual Durante o encontro foram analisadas as propostas para a lei orçamentária de 2017 O deputado Mauro de Nadal destacou que tramita na Assembleia Legislativa o orçamento em positivo O projeto deve ser votado em breve e dará mais credibilidade às ações elencadas como prioritárias Nós vamos dar mais segurança para as pessoas que costumam participar destes eventos que é distribuído por todo o território catarinense ao tempo em que aquilo que eles escolherem como prioridade será aplicado no ano seguinte ou nos próximos quatro anos Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho até porque cerca de 50% de tudo que já é escolhido já é executado isso é bom, mas também de outro lado 100% de tudo que é decidido incluir no orçamento é incluído Então nós estamos avançando Vamos aguardar mais um ano com toda a certeza mas eu quero crer que dessa vez sai efetivamente o orçamento regional dado em positivo As cidades que integram a Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Serqueira priorizaram a infraestrutura, saúde e energia elétrica Ficou estabelecida para o orçamento 2017 a ampliação da rede de distribuição elétrica a estruturação dos hospitais para atendimento na média e alta complexidade e a estadualização, pavimentação e manutenção da rodovia no trecho São José do Cedro, Palma Sola, Princesa, Anchieta, Barra Bonita e Dionísio Serqueira O grande desafio é tornar realidade as ações definidas Para os deputados as audiências evoluíram muito e cada vez mais buscam a garantia de que as prioridades apontadas saiam do papel Isso com certeza dá uma expectativa e uma segurança a mais para que as pessoas continuem tendo esperança e confiança com relação ao parlamento e ao orçamento regionalizado Eu espero sinceramente que essas três indicações agora feitas como prioridades para o próximo ano nós possamos colocá-la de vez em prática Então, sem dúvida nenhuma, agora é fazer com que saia do papel que se operacionalize A luta nossa também é fazer com que 3% do orçamento do Estado de Santa Catarina seja impositivo dando a oportunidade àqueles que precisam de oportunidade Obrigada! Obrigado.